Vamos conhecer a história do Gabriel Vitor Cavalcante. Ele tem 13 anos e está em tratamento de uma leucemia. Inclusive, viaja para o Hospital de Amor de Barretos, onde faz esse tratamento. Na cidade, ele tem todo o suporte, passagem, hospedagem, alimentação. Acontece que ele precisa fazer alguns exames em São José do Rio Preto. E por lá, a situação é bem diferente. Sem suporte e apoio, a mãe precisa de ajuda para arcar com as despesas. Entenda. Então, em Rio Preto, eu tenho que pagar hotel. A gente chega por volta de 6 horas da manhã, a gente fica na porta do hospital. Só que lá a gente não tem uma casa de apoio para a gente poder ficar. Quem tem condições, paga hotel. A gente tem que pagar alimentação lá em Rio Preto. Não tem alimentação com chuva ou sol, a gente fica exposto lá na frente do hospital. Então, lá em Rio Preto é muito difícil. Em Barretos, a gente tem total apoio. Só que em Rio Preto é sofrido, principalmente para quem não tem condições. Não é toda vez que a gente tem condições de ficar no hotel. Aí a gente fica na frente do hospital das 6 da manhã até as 18h30, que é a hora que o ônibus retorna de Barretos para pegar a gente. A senhora teve que pedir dispensa no seu emprego para cuidar do seu filho que está com esse problema. Está difícil a situação? Está difícil. Eu pedi, eu trabalhava em uma empresa muito boa, né? Eu tenho que agradecer muito a empresa que me deu um total apoio. E aí eu pedi as contas porque o meu caçula está com os mesmos sintomas de quando eu descobri a doença do meu zumaizélico. É, ele quer cãibra, febre, roxo no corpo, só que ainda não foi fechado um diagnóstico. E aí ele está fazendo a parte dos exames para a gente poder ir para ver para que rumo a gente vai tomar. Mas é difícil. O Gabriel está com 13 anos. Como é que está o tratamento da leucemia dele? O Gabriel fez quimioterapia, tomou umas medicações caríssimas, né? E agora ele está no período de manutenção. Ele ficou careca, ele ficou internado. Foi um período muito difícil. Hoje o Gabriel vai de seis em seis meses ou em ano em ano. Só que como os últimos exames dele deu alteração, a gente tem que retornar agora semana que vem para Rio Preto. Então aí a gente vai ficar exposto. Aí eu pego algumas faxinas, meu marido me ajuda bastante, né? Só que para a gente não ficar exposto na rua das seis da manhã às 18h30, que é a hora que o ônibus retorna de Barretos. O que seria ideal para a senhora? Que tipo de ajuda? Olha, não só para mim, seria uma casa de apoio lá em Rio Preto. Porque não é só eu, igual dessa última vez que a gente foi, foi um senhor cego. E aí assim, eu tive que ir para a oncologia com o meu filho, só que eu não pude acompanhar ele. Ele estava contra acompanhando. Só que a gente fica exposto. Uma casa de apoio ou uma ajuda da prefeitura para a gente poder pagar o hotel. Porque um hotel lá é a diária, começa das seis da manhã, só que duas horas a gente tem que sair do hotel. É R$ 120,00, fora a alimentação. Ou seja, pesa no orçamento da família. Pesa e pesa muito. Ainda mais assim, eu tenho mais dois filhos, que é o Gabriel, a Lolo e o Miguel. E aí fica, é gasto para mim, é gasto eu ter que tirar R$ 120,00, sendo que eu poderia comprar de frutas para eles. Pagar um hotel para ficar, e nem é o período todo, porque duas horas a gente tem que sair. E ficar na rua até às 18h30, que é a hora que o ônibus retorna para pegar a gente de Barretos. De Rio Preto. Inclusive, nessa segunda-feira, só está embarcando para Rio Preto, já para fazer esse tratamento. É, segunda-feira eu embarco, porque dia 23 ele tem exame lá no hospital de base, né? E ele vai fazer o exame 8h30, 12 horas de jejum, a doutora pediu. Se der alguma alteração, aí eu fico mais um dia lá. Mas aí, eu tenho que esperar o resultado do exame ficar pronto. Aí eu tenho que pagar o hotel, então, ou seja, eu pago R$ 120,00 a diária até às duas. Se ele precisar ficar, aí é mais outra diária. Realmente precisa de ajuda. Precisa de ajuda, porque é difícil, eu vou falar para o senhor, é difícil. Principalmente quando a gente vai para Rio Preto, é muito difícil. A senhora já procurou a prefeitura para tentar esse apoio? Já o pessoal da assistência social me explicou que lá em Rio Preto, como são poucas famílias que vão para o tratamento lá, não tem como eles colocarem uma casa de apoio lá. Por isso que em Barretos, Campo Grande tem. Só que para Rio Preto, eles falaram que fica muito difícil, porque são poucas famílias atendidas ali. Aí é difícil. Obrigado. 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 Obrigado.